Olá pessoal, tô aqui com a minha shih tzu, hoje ela tá bem confortável assim, né, porque quando ela tá gestante, né, geralmente tem aqueles sintomas, né, o útero aumenta, tadinha, ela não dorme bem à noite, né, tem que fazer uma massagem nela pra ela ficar calma, e hoje eu tô abaixando o pelo dela, porque é bom dar uma tosa mais baixinha, assim, né. Ó, já tirei tudo isso de pelo hoje dela, tudo isso, ó, na tosa. Então, ela gosta assim, ela tá bem confortável, bem tranquila, tô mostrando o quanto eu tô abaixando o pelo dela, né, pra poder, quando for fazer ultrassom e ter o bebezinho dela, não ficar atrapalhando muito pelo, né. Então, eu não tô querendo abaixar muito, eu já abaixei um pouco, né, ela tem muito pelo. Abaixei um pouco, assim, deitadinha, pra ela ficar bem relaxada mesmo, pra não tá incomodando ela. Abaixei um pouco, tô tentando abaixar um pouquinho mais, agora. Coloquei na lâmina, barulho esse nem eu sei, coloquei na lâmina agora, número 3, eu comecei com a mais 12, né, que é a maior, pra poder tirar. Agora, 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 por igual, tá? Tô tirando, assim, o excesso, então, tá? Tão vendo aqui, ó, tirando pra deixar baixinha, mas não vou tirar, deixar ela muito peladinha, não, tadinho. Tá inverno, né? Depois eu levanto ela, né, porque tô deixando ela ficar bem confortável, assim, pra mim fazer. Depois eu levanto ela pra poder arrumar direitinho embaixo, ela já tá bem tosadinha, que eu sempre deixo ela baixinha na parte de baixo. Eles abaixaram também um pouquinho mais lá, quando foi pra fazer o ultrassom dela, né, que mostrou que tem quatro filhotinhos. É, a gente não programou que ela tivesse ficado, ficasse prenhinha, mas, assim, todo jeito, todo filhotinho é bem vindo, bem desejado, a gente tem amor por eles, entendeu? Então, a gente quer o melhor pra eles, não quer o sofrimento dos nossos bichinhos, né? Né, Júlia? Hoje ela tá bem, assim, confortável, a noite ela, de vez em quando, reclama um pouquinho, porque ela sente o abdômen dela, deve estar abrindo bem, porque ela é muito pequenininha, né? Por ser tão novinha no primeiro cio, é a minha maior preocupação. Por isso que eu falo nos vídeos, infelizmente, mas eu falo no sentido que é uma preocupação muito grande da minha parte, assim, né? Como, sabendo que ela tem só apenas nove meses, o primeiro cio dela, então eu fico com uma dozinha dela ter pegado gestação, mas a gente tá fazendo de tudo pra que eles venham bem, venham, ela não sofra, não tenha sofrimento nenhum, e que eles venham bem, com saúde, a gente viu o coraçãozinho deles tá funcionando, tá batendo direitinho. E olha só a barriguinha dela aqui, essa parte aqui, deixa eu ver se ela vai deixar assim, tá vendo aqui? Já tá bem tosadinho, ó, a parte de baixo da barriguinha dela, tá? Tá tosadinho. Aqui eu abaixei bem também, porque é justamente pra facilitar, ó. Vocês podem ver, aqui eles passaram uma lâmina, assim, muito baixinha na hora do ultrassom, sendo que eu já tinha abaixado o pelinho dela, não precisava abaixar tanto. Aí passaram mais, assim, muito rente a pele dela, então ela coça, dá desconforto nela, ela não tá acostumada, né, gente, ficar sem o pelinho dela. Então, eu tô só abaixando aqui a parte de cima mesmo, ó, que tava muito grande, muito cheio, cresce muito rápido o pelo do Shih Tzu, né? Quem tem Shih Tzu sabe que cresce muito rápido. Então, eu tô fazendo assim pra não ter nozinho, embaraço, sabe? Pra facilitar quando ela tiver o nenenzinho dela, não ter tanto trabalho, porque eles são uma raça... A pressa, o clima da nossa região aqui do Brasil é muito quente pra eles, e eles gostam do frio. Eles são dos lugares mais frios, né, onde se originou a raça Shih Tzu. Então, eles sentem mais, assim, calor mesmo, sabe? Por isso é importante tá abaixando os pelinhos deles, sabe? Ainda mais agora nessa fase, que ela deve sentir um calor danado, assim, por conta dos hormônios, né? Eu tô abaixando assim, gente, pra vocês estarem vendo. Não tem dificuldade nenhuma, assim, o animal não fica estressado, é bonzinho. A situação que ela tá... É bom, assim, fazer sempre assim com carinho, sabe? Pra ela não se estressar por causa dos bebezinhos que tão dentro. Porque muitas vezes ela não gosta de se pegar da força, colocar ela assim pra fazer assim, sabe? Ela gosta que seja assim, sabe? Então, ela tá bem calminha, eu consigo abaixar bem aqui por cima. Que nem eu mostrei pra vocês ali, né? Já coloquei, olha, tanto de pelo que eu já tirei dela. Muito pelo eu tirei. Então, agora, só tô tirando o excesso aqui das laterais, onde ela... Quando ela tiver nenenzinha aqui, essa parte da perninha. Assim, eu vou abaixar também por dentro da perna, a coxa interna, mostrar pra vocês, tá bom? Então, retomando aqui o vídeo, né? Que ela não gosta de ser colocada muitas vezes assim. Fica assim, fica, filha. E aqui tá bem baixinha, vocês podem ver que eles passaram muito baixo, já tinha abaixado bem. E agora eu vou tentar abaixar mais aqui as coxinhas dela, tá? Vamos ver se ela não vai reclamar, porque eu tenho que fazer o gosto dela. Tá vendo? Tô abaixando as perninhas dela. A região aqui dela eu já abaixei bastante. Onde faz xixi, às vezes encosta e molha. O pelinho fica amarelinho. Então, eu gosto de abaixar aqui, nessa região. Que é onde ela fica mais higiênica, né? Quando tiver nenenzinho dela. Então, toma muito cuidado aqui nessa região da coxinha, gente. Tá? Quem não sabe, não se arrisque. Porque uma das áreas mais sensíveis do animal, que ele tem uma pele muito fininha, é entre essa coxinha aqui, ó. Entre a coxinha e essa pelinha aqui. Tem que tomar muito cuidado pra não cortar, tá? Muita cautela em fazer nada correndo aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado. Você pode ver que ela, assim, ataca a barriguinha assim, já. Quero abaixar aqui, ó. Que aqui também, os peitinhos dela já aumentou. Bem por conta da mama, né? Que vai desenvolvendo. E aí, eu vou abaixar aqui também, ó. Aqui, eu já tinha abaixado um pouquinho. É o excesso. Aí, ela coça. Quando a gente faz assim, dá uma coceirinha nela. Tá vendo, ó. Quase aqui, não tem pelo, ó. Porque eu abaixei bem baixinho aqui dos lados. Faz ultrassom. Só que, mas assim, ele passou uma lâmina aqui e ela sente desconfortável. Porque é muito baixinha a lâmina que ele passou nela. Tem que tomar muito cuidado com os peitinhos, assim, ó, gente, ó. Tá? Desvia dos peitinhos, assim, dela. Biquinho, ó, pra não machucar, tá? Então, aqui, eu tô abaixando mais um pouquinho só, ó. Ó, como coça, ó. Ela coça quando faz isso. Tá vendo? É onde vai dar de mamar, entendeu? Por isso que eu tô abaixando aqui. Cuidado com os bracinhos, com os biquinhos do peito. Aqui, dá até pra pegar e tirar essa lâmina aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Aí, você pode tirar essa lâmina. Calma, mas a mamãe já tá terminando. Pra mostrar aqui, ó. Viu? Aqui dá pra abaixar mais baixinho, ó. E não machuca. Essa aqui que eu tenho, não machuca ela tanto, ó. Tá vendo? Aqui, do lado do peitinho dela, ó. Vai abaixar baixinho, ó. Né, filha? Tá vendo, ó, né? Não é fácil. Como eu sempre falo, eu fico preocupada, assim, porque o primeiro fio dela, ela teve, né, cruzou, acabou cruzando, né? A gente não planejou. Mas a gente vai tratar com amor os filhotinhos dela. E ela também, principalmente, precisa de muito carinho e atenção. Que eu tô usando aqui, ó. Pra vocês verem. Onde tem os tetinhos dela. Pra poder, quando eles for mamar, ter lugar certinho, sabe? Não atrapalhar os pelinhos. Porque ela tem muito pelinho. Então, eu tô coisando aqui, ó. A mamãe dela tá bem cheinha, já, ó. Espelinho acaba atrapalhando. Isso é bom tirar o excesso dele, sabe? Lindo, ó. Aí, já tiro o excesso. Já dá pra ver só o peitinho. Aí, não vai atrapalhar na hora de amamentar eles, né? E aqui, ó. Onde tá muito baixinho, assim, gente? Essa linha aqui. Foi onde o médico lá, que faz o tração, ele abaixou muito a pé aqui, perto da pele. Eu já acho que não deve abaixar tanto. Assim, já tá suficiente, ó. Entendeu? O jeito que eu fiz aqui, já tá suficiente. Aqui, ele abaixou muito. Não pega nem o pelinho dela. Mas aí, incomoda ela, né, tadinha? Nunca teve pelo tão curtinho. Aí, gente, eu vou tirar aqui um pouquinho também. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês na parte da coxinha. Que tem que ter muito cuidado, tá? Aqui, porque aqui, ó. Fica essa parte aqui. E tomar mais cuidado entre as dobrinhas dele, tá? Do shih tzu. Porque... Aqui, ó. Aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Nas dobrinhas. Tá vendo? Tirei só pra poder... Ela tem uma... Não grudar tantos pelinhos. Porque aqui sempre embaraça. Quando faz xixi, vai ficar... O xixi é... A urina é ácida, então ela fica amarela. E geralmente dá uns nozinhos. Gente, esse barulho é da caixa de mensagem do meu celular, tá? Então, aqui, abaixei. Tem que tomar cuidado aqui com a dobrinha. Sempre que eu falei pra vocês. Nunca faça assim, que é perigoso, tá? Sempre assim, com cautela. Assim, pra não machucar ela. Não pegar a pele dela. Tá? Então, eu vou abaixar um pouquinho. Só mais aqui na perninha. Tá vendo? Onde tá amarelinho. Onde tem excesso de pelo. Xixizinho fica aqui, ó. O dano tá amarelinho. Depois ela vai tomar um banho. Tudo vai ficar limpinha. No próximo... Ainda falta 20 dias pra... Ela ter a cria dela, mas... Assim, até lá, eu dou outra tosadinha nela desse jeito. Vou dar um banho nela. É porque ela tá sentindo muito calor, gente. Muito calor e pelo menos não vai ficar juntando pelo, sabe? Aquela coisa de dificuldade pra tirar. Já que ela é gosquitose. Ela é bem, assim, tranquilinha. Com calma, entendeu? Ó, não tá muito grande os pelos. Agora eu posso tirar o excesso. O rabinho nem precisa mexer tanto, assim. Só aqui na entrada, dentro do ânus aqui. Tem que ter uma tosinha higiênica aqui nessa parte aqui dela. Ó, mas ela fica bem, assim, ó, sossegada pra me poder ajudar. Tá até quase dormindo. Então, é isso, pessoal. Eu só vim mostrar pra vocês, né? Um pouquinho da tosa, né? Só que ainda falta 20 dias ainda pra eu poder fazer uma tosinha nela melhor, assim. Pelo menos não ajunta tanto pelinho. Fica fácil nas ultrassom, né? Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Quem gosta aí, se inscreva no canal. Curta meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.